O papacapim do meu sonho Pensei que ele ia me fazer passar vergonha Mas ele não deixa não, porque ele sabe, pai É muita alegria O papacapim, o papacapim, o papacapim, o papacapim, o papacapim, olha É muita melodia, olha Vixe Maria, é muito gostoso Como é bom demais Ô melodia